Canto dos Malditos na Terra do Nunca Ao vivo no Estúdio Show Livre Meus caros, sejam muito bem-vindos de volta Muito obrigada, muito bom estar de volta aqui Muito bom, velho Sempre um prazer tê-los aqui Andréa, você não começaria apresentando seus companheiros de banda, por favor? Danilo Castor, guitarra Tomás Loureiro, baixo Leonardo Bittencourt, bateria Elinho Sampaio, guitarra Perfeito, muito bom Deixa eu mostrar aqui o disco que vocês estão trabalhando Travessia Andréa, me conta sobre o nome do disco e essa capa, esse mar, céu Esse mar, céu, exatamente Como foi essa ideia aqui? Foram muitas Assim, na verdade, desde que... Foram muitos processos nessa volta Porque eu acho que dentro da gente tinha sempre uma vontadezinha Porque foi uma, assim, um término precoce Um início precoce, assim E aí a gente, por acaso, se encontrou num aniversário meu aqui em São Paulo Aí tomou uma, tomou outra Vamos voltar, não vamos, tá, não sei o quê A brincadeira não é Aí foi fazendo shows, foi entendendo isso E firmamos com a ideia de que, para a gente estabelecer de fato essa volta A gente precisaria gravar esse disco novo e tal Dentro da minha cabeça, assim, eu já vinha Eu morei um tempo aqui em São Paulo e voltei para Salvador Então, assim, e eu moro próximo da praia e tal Eu sempre tive esse retrato, assim, muito forte para mim do mar e tal Assim, é uma referência muito forte para mim, assim E eu acreditava nessa coisa dessa palavra travessia Meio que como se fosse um caminho que cada um tivesse chegado também até aqui Porque quando a gente chega depois de um hiato tão grande Cada um viveu centenas de milhões de coisas De experiências, de referências, de, enfim, histórias Eu também, assim, tinha experimentado outros projetos Tinha experimentado outras línguas Outro tipo de texto na composição, ou, enfim, na melodia Comecei a produzir também Então, iniciei uma pré-produção dessas músicas no meu home studio e tal Então, assim, essa coisa do nome com a capa, com essa referência da água Era muito minha fotografia, assim Acho que minha volta com essa referência da volta nostálgica, assim Desse mar, desse encontro com essas águas E eu acho que essa travessia era a travessia individual de cada um E a nossa é que a gente parte agora para fazer a partir desse disco Entendi E esse tempo, realmente, porque vocês foram 11 anos até o lançamento desse disco Tiveram um hiato antes Aí ensaiaram ali os setores, em 2012 teve show, em 2014 teve show Então, acho que a gente fica sem saber, assim, quando a gente oficializa o aniversário da volta É tipo quando você tem aquele ou aquela ex e aí vocês começam a ficar E aí, de repente, descobrem que está namorando de novo Mas você não sabe que horas que voltou o namoro, né? Entendi, entendi Mas o sentimento sempre ali Exatamente É Entendi Mas nesses momentos de retorno, assim, vocês não ensaiavam, então, a possibilidade de gravar material novo, de compor? Foi o lance agora de firmar realmente o retorno? Ou vocês já tinham algumas músicas? É, até porque eu voltei, assim, em 2012 ainda estava aqui E aí, depois eu voltei e tal, enfim E aí, a gente começou a entender essa possibilidade da volta de uma forma mais real mesmo Eu acho que teve um evento também que eu acho que foi fundamental, assim, para essa decisão Que, na verdade, quando a gente decidiu fazer um show, depois desse aniversário dela e tal, era um show Aí, esse um show, só que aí a casa lotou, ficou... A mesma coisa de gente tinha dentro, tinha mais gente até fora Aí, o cara pediu para fazer outro, ele te fez Aí, esses shows levaram outro, outro, acabou que a gente fez uma turnê, assim, só da volta E aí, quando, velho, viagem, todo mundo junto, aí já era Entendi, muito bom E aí, essa ideia do disco, como eu que componho as músicas Aí, eu pensei, pô, e agora, né, velho? Que som é esse que ele sai dali, de 2007, daquele disco Ele vem para... ele passa por um monte de coisa Ele faz essa travessia individual e conjunta, né? A gente se encontra E, assim, eu também, assim, eu já tinha experimentado muitas coisas E estava com... mais perto, né? E, enfim, tenho trabalhado com trilha, com áudio e tal Então, eu estava com home studio em casa Então, eu venho fazendo umas press Então, eu estava fazendo já uns experimentos de algumas músicas E fui levar também um pouco para eles essas histórias Tipo assim, pô, e aí, eu acho que pode caber isso aqui Pode caber isso aqui E aí, a gente foi no ensaio e tal, pensando E entendendo, porque, a princípio, também eu tinha feito um show solo Então, aquela coisa, né? O que é solo? O que é a banda? Para onde vai essa composição? Mas a gente entendeu, assim Foi muito... assim, a gente chegou num repertório que foi muito feliz para a gente Porque tanto foi de músicas de lá atrás Que eu tinha meio que na gaveta esperando esse momento, praticamente Porque quando a banda acabou, eu continuei fazendo umas músicas E essas músicas eram totalmente para a banda, assim Então, elas estavam só ali esperando realmente a gente ter onde... Ter o endereço do disco para botar Então, metade do disco tem essas músicas que eu recuperei desse momento Porque, realmente, eu acho que a ponte era importante Então, como essas músicas de lá atrás também tinham esse sentimento já Que eram para a banda E um novo momento de composição e tal Que eu trouxe E que, na verdade, no final das contas, a gente achou que fez todo sentido Porque até no texto, na melodia, nas coisas Eles falam de uma coisa, de uma temática que também tem a coisa do amor e tal Mas fala muito de si, da sua própria descoberta e tal Então, a gente achou que o repertório fechou, assim, em umas músicas que tinham a ver E a gente está feliz com o disco Entendi, mas então é pior do que o namoro que vem e vai Porque vocês já estavam com a festa de casamento pronta Já tinham as músicas arranjadas na cabeça E eu tinha viagem marcada A aliança estava ali, né? Essas coisas assim, sabe? Caramba! E olha só, no release vocês dizem que estavam mais preocupados em fazer um disco bacana Sem pensar se ele estava rock o suficiente Mas antes existia essa preocupação, assim, de imprimir uma característica ao rock? Nunca teve, na verdade, inclusive, foi tão... Quando a gente se juntou, a gente viu, assim, que metade da banda tinha um referência muito... Quer dizer, todo mundo queria fazer praticamente a mesma coisa Que era um rock pesado naquela época e tal Fazer um rock pesado, assim, meio grunge, meio método e tal E aí, hoje em dia, por exemplo A gente, naturalmente, a gente ia fazer rock, sabe assim? Porque é uma coisa da gente, assim Então não importa se a gente ia pegar uma música de samba e ia virar rock Então tem músicas, inclusive, que tem uma coisa assim, meio swingada e tal Mas a gente acaba virando rock mesmo Então não era a coisa da preocupação, era só assim A gente não vai ficar preso a nenhuma estética específica, né? A gente vai ver o que... Vamos deixar as composições guiarem E, naturalmente, elas vão ter rock, vão ter isso, vão ter aquilo e tal Então a gente também teve a felicidade de também os produtores também trazerem outras coisas Deu umas carinhas, por exemplo Trouxe bastante teclados, gravou acordeon em uma faixa Então a gente teve mais coloridos, assim, de coisas Que, enfim, a gente achou que somou bem legal, assim, no disco Temos perguntas aqui, pessoal do Facebook Temos declarações, o Rodrigo de Melo fala, amo muito Robson Katana fala as letras E a voz da Andréa são inigualáveis A Rose Silva pergunta qual será o próximo single e o próximo clipe Vocês lançaram recentemente o Contra a Maré, né? O clipe que está super ensolarado ali É Assim, a gente lançou, primeiramente, nessa fase desse disco A gente lançou o Sol de Lá E aí lançou agora o Contra a Maré A gente não sabe ainda, na verdade Porque a gente, na verdade, tem em mente várias ideias de vários clipes É, mas assim, Contra a Maré vai rodar um pouquinho aí E aí, de repente, até o final do ano, a gente lança mais um Por isso que eu mencionei, o pessoal é apressado, né? Ansioso Muito bom Rob Ponteceu pergunta Gostaria de saber se Doce Seria tem chance de ser um single, pois a música é foda Sou Robério de João Pessoa Beijo e abraço para todos Super tem Mas é muito engraçado isso, essa coisa de single Porque a gente, na verdade, só lançou um single antes de lançar o disco todo Então, quando você lança de single em single Aí isso parece que, sei lá, faz mais sentido, assim Entender como single Mas, com certeza, é uma música que a gente quer, enfim, dar uma atenção De repente, em um clipe A gente gosta muito e vê que a resposta é bem positiva em relação a ela Então, é bem possível que aconteça Mas, na verdade, eu tenho impressão que, quando ele falou assim Ele quis dizer, como se fosse aquela música que você está trabalhando, na verdade Tem impressão É Acho que sim, acho que sim O Elton Silva pergunta se vocês têm vontade de gravar com algum cantor ou banda daqui de Pernambuco Sempre Com várias pessoas Inclusive, a gente volta e meia toca em Recife É um lugar bem massa para a gente É fogo porque esse tipo de pergunta é aquela coisa que vai me dar o branco Quando eu terminar, eu vou chegar em casa e vou falar Porra, claro que era para falar aquela pessoa Pergunta nascida para constranger depois É, exatamente Muito bom E para perder a chance do convite, entendeu? Porque falasse aqui, já poderia convidar Mas eu não estou lembrando Justo Olha, se você quiser piorar o constrangimento O Danilo Santos pergunta sobre uma banda nacional Aí não só de Pernambuco Que vocês têm vontade de gravar juntos Ah, porra, várias também Assim, o meu medo é só falar e ficar faltando Mas tem várias Sei lá, é para falar Então vamos, sei lá, de Farfran Alasca, Supercombo Plutão já foi planeta Tem várias É porque se eu for Ou eu vou ficar aqui eternamente ou vou esquecer alguém Mas tem várias Mas essas bandas aí são bandas amigas, eu imagino De estrada, aí vocês conhecem Já cruzamos com alguns deles Inclusive, aproveitando o ensejo Podendo citar também Vivendo do Ócio Que a gente toca agora em Santos Domingo, então o pessoal de Santos chega lá Bacana, Vendo do Ócio e vocês também têm um show no sábado E a gente toca amanhã aqui na Jai Club Aqui em São Paulo Tem um pessoal perguntando de show, de fato O Magno Bessa pergunta sobre previsão de show no Rio de Janeiro O Igor Gondim Miller sobre show em Salvador Vocês têm alguma previsão? Show em Salvador a gente deve fazer em breve Na verdade, acho que a dica é ficar ligado aí Nos nossos canais e nas redes sociais Que já já vai saindo mais datas Tem algumas, mas a gente não pode falar enquanto não está 100% Até para não gorar, sabe? É, exatamente Guardar aquela energia Muito bom Deixa eu ver aqui A Jamile Vilela Faz duas perguntas Como está sendo o retorno E como é feita a escolha do repertório do disco? A gente falou um pouco sobre isso É, a escolha do repertório foi isso Foi essa ponte aí que eu fiz entre as músicas que estavam lá Meio que guardadas para esse momento, né? Já com o pensamento da banda E composições que eu recentemente tinha feito e tal Inclusive músicas que eu fiz, assim, super em cima de gravar Inclusive a próxima música que a gente vai tocar Inclusive a próxima Foi a última que entrou no disco Que foi uma música, assim, que nem ia entrar Ia, mas não ia A gente ia fazer isso, ia fazer de tal forma Enfim E aí acabou que foi a última, assim E fizemos E acabou ganhando no Festival Educadora, lá de Salvador Então a gente ficou muito feliz É aquele tipo de música que você não estava com tantas expectativas Para tensões E aí a gente ganhou o prêmio Ficou bem feliz Que demais Mas músicas que entraram de última hora, sim Porque foram compostas no último momento Você falou, nossa, isso aqui precisa entrar Sim, é porque essa, na verdade, ia ser outra E aí eu resolvi que ia ser essa E aí, na verdade, eu tinha iniciado Primeiro teve a fase dela não entrar no disco, né? Depois ia entrar de outro jeito Aí mudou tudo Aí eu mudei tudo Eu refiz tudo Eu fiz a letra toda Aí o arranjo ia ser de outro jeito também Ia ser só voz e violão, lembra? E aí depois ficou do jeito que estava Depois tudo mudou E aí é música do clipe também Que a gente lançou agora Então também quem quiser assistir no YouTube YouTube.com.br CMTNOficial, né? Nosso canal Exato E Instagram também Facebook Importante o pessoal acompanhar Porque às vezes É isso A gente não pode informar exatamente as datas de show Até porque algumas a gente não sabe ainda Está em processo de fechar Mas lá todo mundo fica atualizado Perfeito Muito bom E só para não deixar sem resposta aqui O Igor também O Igor de Miller Ele fala Não é uma pergunta É um pedido Toca, olha a minha cara Você deve ser frequente esse pedido, né? É Então Amanhã no show vai rolar em Santos também É Exato No show a gente vai tocar Hoje a gente não vai tocar Porque a gente escolheu realmente apresentar o disco Então é isso aí Olha, então Muito obrigado pela presença Valeu mesmo Muito bem-vindos Muito obrigada A gente é que agradece Vamos terminar com música, então? Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá